Olá, apresados companheiros. Olá, queridas companheiras. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Olá, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Tiago Vicentini, bom dia, Antônio Barbosa, bom dia, Zé Alma Pereira, bom dia, Maricelso Ribeiro, bom dia, Sônia Araújo, bom dia, Maria Isaura, bom dia, Sandra Maria Borba, bom dia a todos vocês, queridos companheiros e companheiras, bom dia, Jussara Toma Kiewski, bom dia, Mara Lúcia Ferreira, bom dia, Olinto Marques Souza, bom dia, Giovanni, bom dia, Marisa Maria Adas, bom dia, Leonor, bom dia, Renan Ferreira, bom dia, Lima Machado, bom dia, Maria Geralda, bom dia a todos os companheiros e companheiras. O que que eu vou dizer pra vocês, gente? O que que eu vou dizer pra vocês? Bolsonaro passa bem. Bolsonaro passa a noite bem. e a princípio os médicos descartam descartam cirurgia. Bolsonaro passa a noite bem e a princípio médicos descartam cirurgia. como é assim, gente? Como assim? Quer dizer, então, que tudo, tudo, tudo isso, tudo isso que aconteceu é por causa de uma prisão de ventre. Aquele monte de fio, sonda, catéter, avião, chama o médico porque tá com prisão de ventre? Porque tá trancado? Porque não consegue ir aos pés? É isso? Por causa do soluço? Bolsonaro 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 não consegue ir aos pés os gases começam a sair pela boca os gases que tinham que sair por baixo começam a voltar e saem golfadas cada vez que ele cada vez que ele arrota cada vez que ele tem soluço cada vez que ele cada soluço é um é uma é um gás e aí e aí tem que levar o cara pra São Paulo mas o cara não é um não é um atleta tava andando de moto tava andando de moto sábado em Porto Alegre tava andando de moto sábado em Porto Alegre aí tava bom aí tava bom pra andar de moto sábado tava bom pra falar bobagem tava bom pra ofender e atacar as pessoas não tava bom agora o cara é uma farsa o cara é uma farsa gente o cara é uma farsa né e o que é pior gente o que é pior na quinta noite na quinta noite quando ele fez aquela live que ele faz todas as semanas né e ele disse caguei caguei era mentira gente era mentira era mentira não tinha cagado fazia uma semana já que ele não cagava até até isso gente até eu caguei até eu caguei era falso até eu caguei caguei fake o primeiro caguei fake eu nunca tinha visto caguei fake até nisso o cara mentiu agora o que que eu vou dizer pra vocês gente o que que eu vou dizer pra vocês né até cagada fake o sensacionalista ontem colocou uma manchete muito boa barriga de aluguel barriga de aluguel Brasil Brasil desconfia da notícia de que Bolsonaro está com dificuldade de fazer merda essa foi essa foi a a a a Brasil não acredita que Bolsonaro tenha dificuldade pra fazer merda tá lá é o é o é é a manchete do sensacionalista Brasil não acredita que Bolsonaro tem dificuldade pra fazer merda agora gente gente eu li uma notícia eu li uma notícia eu não sei se é verdade eu não sou médico talvez vocês aqui tem alguém que seja da área da saúde que entenda aqui da anatomia humana mas eu vi que tiveram que desentupir desentupir o a os tubos os tubos e conexões estavam entupidos e tiveram que desentupir pelo nariz pelo nariz que tiraram um quilo e pouco de material que estava trancado pelo nariz sinceramente gente eu não sei se eu li mal talvez eu tenha lido mal talvez eu tenha entendido mal talvez eu tenha entendido mal a notícia a hora que eu li mas é pelo nariz que tiram pelo nariz que negócio esquisito deve ser isso aí que negócio esquisito deve ser isso aí pelo nariz mas eu li eu li que foi pelo nariz tiraram um quilo e um quilo e pouco quem deve ter dormido uma noite tranquila quem deve ter dormido quem deve ter dormido uma noite mais tranquila foi a Micheque né gente quem deve ter dormido a quem deve ter dormido uma noite tranquila foi a Micheque porque imagina fazia dez dez noites a Micheque dormia com ele soluçando do lado dela cada vez que ele soluçava saia aquele cheiro porque como os gases ó sonda no tá aqui ó sonda no nozogástrica aberta para drenar as fezes tá aqui ó sonda nasogástrica aberta para 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 drenar as fezes sonda nasogástrica aberta obrigado Gery Leire e foi pelo nariz mesmo gente rapaz eu não sabia ou sai pela boca ou sai pelo nariz é só pode sair pela boca ou pelo nariz tá dizendo aqui a dona Sônia tem que sair pela boca e pelo nariz claro como tá como a como a conexão tava interrompida como a tubulação tava tubulação tava interrompida por algum lugar tinha que sair e e e aí a questão é o seguinte a os gases os gases não não conseguiam sair porque a conexão tava trancada e eles viam pra cima e saiu saiu pela boca cada 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 vez que ele cada vez que ele soluçava saia aquele cheirão forte pela boca dos gases que não conseguia sair por baixo aí tu imagina imagina rapaz imagina coitado da Michele gente essa essa senhora essa senhora essa Michele olha não é não é não é não é pouca coisa gente tô dormindo do lado de um cara que cada vez que ele soluça tu acha que pode saltar o negócio pela boca então já pensou cada vez que o cara soluça do teu lado tu acha que pode sair alguma coisa além dos gases pela pela boca eu tô apavorado gente eu tô apavorado agora me diz uma coisa gente mas precisava tudo isso por causa de uma prisão de ventre avião médico pra que que botaram aquele monte de fio nele fio no nariz e coisa pra 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 ele não é um atleta não é atleta tem o corpo de atleta tem não sei o que o cara tava andando de moto o cara tava andando de moto sábado não eu não vou falar eu não vou falar esses negócios e daí e daí quer que eu faça o que eu não sou convenio eu não vou eu não vou falar essas coisas não vou falar a Dilma né quando a Dilma tava com câncer ele disse eu quero que a Dilma morra de câncer ou infartada mas que morra logo as coisas que ele disse pro Lula ele imitando as pessoas imitando a pessoa morrer por falta de ar esses dias ele tava imitando uma porra como se deve ser uma pessoa morrendo por falta de ar no covid e ele imitando as famílias histórico de atleta né e sabe que fiquei pensando aquelas esse passeio de moto vocês já viram gente um nada contra nada contra mas a maioria das motos eram umas motos aquelas motos grandonas uns uns caras mais velhos assim tudo né e aí se fantasiam com umas roupas pretas assim umas luvas pretas uns capacetes pretos uns motão assim tinha aquele monte de homem tudo meio abarado tudo e o Bolsonaro eu 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 achei o negócio meio esquisito viu achei meio esquisito aqueles caras ali da daquela motossiata ali da moto covid da moto covid né os velhos pelancudo com as roupas pretas os capacetes pretos com os motões ali eu não sei se não tem alguma eu não sei se não tem alguma questão vê o Liane eu acho que eu não sei se não tem tem alguma conotação sexual envolvida nisso aí eu não sei se não tem alguma alguma questão sexual envolvida nisso aí viu aquele monte de véio branco de véio com os botão de Bolsonaro lá no meio e aí o nosso mito o nosso mito e se agarra e se né a Lourdes não gostou aqui que nós estamos falando do mito dela mas é verdade é verdade viu Lourdes tem tem alguma coisa gente tem alguma coisa eu acho que tem alguma coisa de caráter sexual nisso aí tem um negócio mal resolvido não é possível não é possível Bandeveio pelancudo se veste com as roupas pretas fazendo o estilo de jovenzinho aí tem os motão e sai um monte de homem passeando e aí o nosso mito e se esfrega no mito e o barulho da moto é inversamente proporcional a potência de quem está dirigindo pode ser pode ser o barulho da moto e o tamanho da moto é inversamente proporcional a potência de quem dirige eu acho eu acho que pode ter isso aí gente eu acho que pode ter pode ter alguma coisa aí de né Lígia vamos ter que convidar um especialista pra analisar essa questão do vomito né vamos ter que vamos ter que vamos ter que ver alguém pra nos explicar essa relação que existe entre a moto seata do Viagra a moto Viagra gente quem não me disse a cidade ainda me disse a cidade da onde está nos acompanhando quem não disse quem não 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 deu um like deu um like quem não curtiu pode curtir quem não informou ainda a cidade né a cidade da onde está o pessoal também perguntando aqui por que que eu não é é isso aí Gias Maíra é isso aí é um negócio sexual a Gias Maíra acha que tem um caráter sexual o negócio a necessidade de se mostrar que é macho uma moto a moto fica uma espécie de extensão do corpo né e aí o cara tenta compensar nas cilindradas interessante isso a moto é uma espécie de extensão do corpo e a potência da moto é a potência que o cara não tem e ele compensa pela moto o barulho da moto é inversa rapaz sabe que isso aqui é um é um eu vou eu vou estudar isso viu gente porque o Mussolini já fazia isso aí isso é um negócio pra ser estudado nos Estados Unidos tem aqueles caras né tudo tatuado assim com as tatuagens de nazista com as roupas pretas que saem com aqueles motão évalus eu vou estudar isso aí gente eu vou estudar sabe que lá no Rio Grande do Sul lá no Rio Grande do Sul a gente usa uma expressão uma expressão não sei se vocês conhecem essa expressão que a gente chama de tosa de porco tosa de porco sabe o que é tosa de porco tosa de porco a gente usa a expressão tosa de porco o que é tosa de porco tosa é pra tirar a lana tirar a lana da ovelha tosa é tirar a lana da ovelha o que que as pessoas falam sobre tosa de porco ah isso aí é tosa de porco muito grito e pouca lã porque tosa de porco é uma gritaria mas lã mesmo não sai quase nada e essa motossiata essa moto covid deve ser uma espécie de tosa de porco né é muito barulho mas não sai nada é muito barulho mas não sai nada a Resmaí tá sugerindo que a gente faça uma pesquisa com as mulheres tosa de porco que lá de aquela motossiada é tosa de porco gente né é né e o tosa de porco eles não gostam gente os bolsonaristas ficam bravos com a minha eu tô fazendo aqui conjecturas conjecturas de caráter até um pouco psicológicos analíticos os caras ficam bravos comigo aqui ficam bravos porque eu fico aqui fazendo uma uma digressão como diz o outro uma digressão sobre o que como é que eu poderia né tosa de porco Bolsonaro é tosa de porco é muito grito e pouca lã pouca lã né é muito grito e pouca lã agora eu eu não sou médico não sou médico você sabe que eu não sou médico tá louco Paulo Henrique tá louco eu não sou médico mas pra mim gente pra mim pra mim se eu tivesse que que aquele negócio CID né que o cara bota ali qual é a doença CID acho que é o CID com acho que é CID com S então é é um código internacional em Hugo Hugo Teixeira tosa de porco muito grito e pouca lã CID eu acho que é CID eu não sei o que quer dizer em inglês CID mas eu vejo que os médicos sempre eles botam em CID e aí tem o número de uma doença do lado né Zélia Fagundes CID a CID do Bolsonaro foi diagnosticada CID do Bolsonaro é 171 171 né cagonice aguda cagonice aguda CID 171 foi diagnosticado né cagonice aguda CID 171 causada por fobia medo medo da investigação da CPI medo da delação premiada da mulher do capitão Adriano medo que a investigação chegue na Micheca e nos filhos né eu não sei se esse CID do do esse CID que os os médicos usam é CID com C ou CID com S gente aqui ó CID com C código internacional da doença Código internacional da doença né pode pesquisar aí gente CID CID Código internacional da doença obrigado Iliana CID 171 cagonice aguda né só que o que que acontece aí onde é que deu o problema gente onde é que deu o problema o problema deu no que problema é uma natureza fisiológica essa parte não sei explicar o cara foi acometido da CID 171 cagonice aguda né e isso provocou uma forte diarreia mas ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que ele teve esse negócio do tava trancado então imagina o seguinte por um lado o cara deu cagonice aguda deu a diarreia por outro o canal tava trancado e aí aí foi que produziu a confusão aí o como isso é uma lei da ciência né procurava um local por outro sair não conseguia sair por baixo né o intestino é queimou intestino delgado o intestino delgado tava trancado né como o intestino delgado tava trancado o procurou procurou uma outra saída com isso provocou o surto de o surto de soluço o o mal cheiro do soluço demonstrava que aquele que aquela que aquele ar tava vindo de algum local né porque os médicos perceberam e permitiu que as coisas acontecessem e aí o o cheiro que saía pelo soluço e pela boca mostrava que que a coisa tava que a coisa tava feia então aí bom aí deu aí deu o que deu o resto vocês já sabem né mas gente vai levar pra São Paulo por causa de prisão de ventre encher de encher de de aquele monte de fio no corpo todo de som de coisa e tal pelo amor de Deus gente mas dá um chá pro cara tem chá toma chá de chá de chá de chá de ameixa chá de ameixa chá de chá de folha de laranja chá de chá de ameixa 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 chá de ameixa